Fala que às vezes sofreu, não é pessoal, é só o efeito das ruas Gata me desculpa, mas eu gosto da bagunça que parece a minha cama, mas é minha vida Seu vólo que tem uma vida tranquila, mas essa... É que ouvindo ele falando, eu até lembrei do seu estilo de rimar Porque pra mim sua ideia é preservada Então presta atenção até na plateia com esse cara igual você Só grita e nunca fala nada Então, ou cê pode até falar alguma coisa Então, cê sabe que o verso é frequente Mas eu quero ver se a plateia vai prestar atenção E suas ideias eles vai levar até na mente Porque se você tiver algo de importante pra falar Eu vou querer ouvir Até porque, mano, nós tá aqui no mesmo corre Então eu sei que eu vou respeitar seu espaço de fala como MC Vai respeitar eu tenho crença Mas você também tava gritando qual é a nossa diferença Amigo, você é um MC do Planalto Enquanto eu tô rimando ele tá falando alto Nossa, você não tá no caralho Porque você falou de cérebro, parça, isso é carnal Eu quero que se foda, se vai levar por cérebro Leva pro coração porque é rima espiritual Eu sei se você entende de papia A parada, amigão Faço record de improvisação Agora cê pegou um só caminho Provo que eu vou ganhar o primeiro round E aí, família Parai, pai, cê tá dando arrastada de leve, pai Tá fraco, tá fraco, tá fraco A gente precisa trocar ideias, se comunicar Ficar gritando toda hora, atrapalha, mas é isso E aí, família, por ordem de rima, pai Por ordem de rima, família Muito barulho pra quem gostou das rimas do Maia G Diferentemente, barulho, barulho, isso é quem gostou das rimas do Nere 1x0 e tudo que vai E aí, vamos puxar o grito aí que batalha, né? É rolê, certo? Pra nós informar quem tá chegando pela primeira vez Tá arrastando nós Batalha nunca foi, nunca vai ser isso, certo? Batalha é cultura, troca de conhecimento E compromisso nós com vocês, certo? Vamos, vital, vital, delão Você veio pra animar ou veio pra morçar o rolê? Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer? O rolê é animar, só depende de você Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Cês sabe, né Ymae Ajeg, batalha não contra mim, cês fodeu Eu não vou morrer não vou matá, se eu matá vai morrer um pilaço meu Por isso que eu faço meu freestyle, eu sei que na internet cê é STALKER Porque na verdade se eu me matar, eu esqueci o cara falar, vou falar do太aları Por e como eu perdi essa pınch Só cantinho quero comer um lanche Quero que se foda, eu tô gritando na ponta do Everest Eu quero ver se me mata a avalanche Mas ainda não tem uma parada, né, cuzão? Agora eu faço de improvisação Então eu vou mandar a minha última punch Que agora cê sabe que cê vai parar no caixão Lembra do Zagano quando jogava futebol Falando que vocês vão ter que me engolir Então todo mundo que negou Vós um dia vai me ouvir gritando, mano, cês vão ter que me ouvir Você quer a avalanche, né? Só que pra mim você é presepada Você quer ouvir a porra da Evalanda A avalanche, eu já escalei o Everest Pra mim você não é nada Então eu posso até travar Até porque cê sabe é prepotente Então, só que eu sei que você veio falar alto Mas pra mim não foi suficiente Então, qual que é a nossa diferença? A diferença é que eu tenho sentimento Você fala pra caralho, eu falo pra caralho Com o coração, você só tem palavras ao bem Então, pega sua visão Cê sabe que agora eu vou te explicar Tranquilinho nessa base, mano Agora cê sabe eu vou te acabar Então, a triste é a história de um MC Que vem falar de lanche, mas é um arrombado Vem falar de lanche, que come só de pante E hoje você sai jantado E aí, Maia J começa, certo? O Nery responde duas rimas quatro vezes Boa noite, Caldeirão! Vai morrer! Vai morrer! Vai morrer! É, pai, cê tá rápido pra me dar Cê tá aqui, né? Cê tá aqui, né? Cê tá na hora Cê tá aqui, né? Cê tá na hora Cê tá na hora, cê tá na hora Cê tá na hora, cê tá na hora Cê tá na hora, cê tá na hora Você tá no Caldeirão, é licença pra chegar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Então pode montar lenha que tá pronto para ferver Vai morrer ou vai matar? Hão, hã, hã. Sem o papo de Everest pra mim ser cuzão Eu faço aqui improvisação Irmão, minhas rimas não Só o canyon que é em vão Então, cê sabe que eu vou te matar Até porque sabe que é dessa forma Porque não é em vão Cê não faz grana no vagão, só bota a forma Não, não, plato forma Sabe que agora você é um arrombado Netiozão, você falou que eu era lanche Da batalha ia sair jantado Só que você falou de Everest e Avalanche Por isso que, mano, agora você é um arrombado Pode mandar a Avalanche que você quiser Autor, sou fã, ela descansa, sou surfista prateado Pode pá, pode pá, pode pá, pode pá Mas você que falou de lanche ou de janta Por isso que agora pra mim cê é calvo Então, pode vir tranquilo, surfista prateado Cê vai tomar um caldo, hein? Então, eu quero ver Cê sabe que agora eu vou te matar Então eu faço no proceder um salve pro Big Z Eu que domino esse morro Porque na verdade tô uma soco do bandame Você tá falando que eu vim com o papo de calvo Então o Materazzi vai tomar uma cabeçada do Zitane Ô amigo, cê vai cair no chão Se não for agora, vai ser outrora Na verdade eu sou surfista prateado E quando cê rima eu tô sofrendo na sua onda sonora Não vou não, cabeçada, né? Cê sabe que agora eu vou rimando Tipo, então pode dar a cabeçada, faz a falta Você sai do jogo e eu continuo jogando Então cê tá ligado Que eu faço gol bonito Cê sabe, você é uma rouba Você tá falando de fazer gol bonito Por isso que, mano, você é ofendido Porque na verdade você sabe que quando eu faço vlou É tipo um gol busca Eu sou o Bebeto E o Fauzi é o Romário Você vai tomar seu bloqueio Ele deu um balão pro alto Dominei ela no peito Dominei com um voleio Terminou com um voleio Beleza, mas pra mim você tá passando fome Então tipo, couro já BC1 Eu acerto onde a couro já dorme Então, cê tá ligado Que pra mim eu vou rimando aqui na sede Mano, cê quer fazer gol bonito Usa sua cabeça de bola Você vai parar na rede Não vou parar na rede já Mas sabe que, mano, cena é eficaz Por isso que agora você tá ligado Tudo aqui eu vou te bater E você vai pra trás Você falou que eu tô passando fome, amigão E, mano, o ref é compromisso Para o Fernandes e a Fala Ela joga, cê quer mais Já atrapalhou o serviço O moleque é mundo Desprezentando Para de dificuldade Por ordem de rima, certo? Vamos dar aquela tensão Muito barulho pra quem gostou das rimas do Maia G Diferentemente Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Neres Neres, né, certo? Um dia Muito barulho pra quem gostou das rimas do Neres Pero isso vai ser давайте Professor Obrigado.